Olá, tudo bem? Eu e meu esposo nos conhecemos através da minha sogra. Eles moravam a quatro casas da minha. Na casa deles moravam a minha sogra, meu sogro, minhas duas cunhadas, cujo uma delas tem problema na cabeça, a esposa do meu atual esposo e ele. Todos moravam dentro da mesma casa. Eles chegaram no meu bairro no ano de 2017. E eu só fui ter contato com eles em dezembro deste mesmo ano. A primeira pessoa que eu peguei amizade foi com a minha sogra, porque ela queria comprar um telefone e meu pai queria vender. E eu que participei dessa venda. Daí em diante, eu comecei a pegar amizade com todo mundo da casa, menos com a esposa do meu marido. Quero deixar claro que nesse tempo eu não tinha nada ainda com ele, tá? Quando entrou em janeiro de 2018, eu comecei a pegar amizade com meu esposo. Tudo começou pela amizade. Eu sei que vocês vão me julgar, mas eu era muito nova. Eu tinha 12 anos e ele 17. Não estou querendo justificar o meu erro com o erro dele, mas passamos a nos conhecer. Começamos a nos pegar. Foi somente um beijo porque eu era muito nova. Enfim, não fazíamos aquilo, se é que vocês me entendem. No entanto, a minha sogra e minha cunhada sabia. A minha cunhada, que não tem problema de saúde, nunca aceitou. Ela sempre achou errado. Já a minha sogra sabia e apoiava. E meu sogro fingia que não sabia. Mas lá no fundo, eu sentia que ele sabia sim. A esposa dele até desconfiava, porque a minha cunhada, que tem deficiência, tentava se comunicar com ela, mas ela quase não acreditava. Eu sei que a gente marcava vários encontros escondidos. Nesses três anos, ele foi até embora e eu continuei tendo amizade com as minhas cunhadas e com os meus sogros. Íamos juntos para a igreja e eu era como uma filha para eles. Depois de um tempo, uma das minhas cunhadas foi morar em outro lugar e logo em seguida, minha sogra com a minha outra cunhada foi embora também. Quero dizer para vocês que sim. Eu sei que o que eu fiz no passado não é certo e eu me culpava muito por isso. Eu sempre falava para ele que não era nada correto o que estávamos fazendo com a esposa dele. Mas, ele era muito imaturo e eu também. Mesmo longe, sempre que ele conseguia um tempo, ele vinha na minha cidade me visitar e nossa paixão e comunicação era muito boa. Eu era muito feliz. Eu me apaixonei pela pessoa que ele era comigo, sempre muito carinhoso e atencioso. fora que passei a ter o que eu nunca ganhei com a minha família. Lembro que, quando eu era criança, minha mãe sempre foi muito bruta e o meu pai, que se lembrava um pouco de mim, era um pouquinho só carinhoso, mas não era daquelas coisas todas, não. Faltava carinho. Enquanto criança, eu cheguei a ser molestada, quer dizer, melhor falar, estuprada. E sempre que eu estava ao lado do meu atual marido, parece que eu esquecia todos os meus problemas. Eu amava o jeitinho dele. Eu amava tudo nele. Após ele mudar de cidade e ficarmos sem nos encontrar vários dias, eu chorava pensando nele, sentia muita saudade. Eu gostava demais da pegada dele. Dava pra ver que era uma pegada muito boa, ótima. Então, passou esses três anos e ele voltou pra minha cidade. E nessa época, eu já tinha 14 anos. Foi no ano de 2020. Teve um dia que eu virei pra ele e falei Eu não aguento mais isso. Tudo que estamos fazendo é muito errado. Aí, ele virou pra mim e falou que havia se separado e que estava solteiro. Eu fiquei tão feliz, mas muito feliz mesmo. E aí, ele perguntou se eu queria namorar com ele. E eu falei, claro que sim. Falei que conversaria com os meus pais e ele falou que eu poderia fazer isso, mas que tinha medo por causa dele ser mulherengo, que ele não tinha só a mim na vida dele, que ele pegava outras mulheres também, pois comigo era somente beijos. mesmo assim, eu conversei com meu pai e com minha mãe, mas eles falaram que eu era muito nova pra namorar e que eu devia esperar passar dos 15 anos e que eu não iria namorar agora de jeito nenhum. Continuei namorando com ele escondido. Aí, um grande dia, eu olhei no fundo dos olhos dele e perguntei se ele estava somente comigo ou se ele ainda ficava com outras mulheres. Ele virou pra mim e falou que ficava somente comigo. Até aí, a gente seguia apenas com os beijos e pegadas. Não tínhamos feito nenhuma relação sexual. Passou um tempo e um dia qualquer, eu precisei ligar pra ele. E na hora, quem atendeu foi a ex dele e eu não entendi nada. Depois disso, fiquei sabendo que ele tinha voltado pra esposa. Eu já estava cansada disso tudo e fui lá e coloquei um ponto final em nossa relação. Eu o amava demais, eu era apaixonada, mas não aguentaria seguir em frente com ele mentindo pra mim e para a esposa dele. Com isso, passamos oito meses separados sem nos falarmos, sem ficar, sem nada. Mas eu sempre ia onde ele trabalhava pra ver a cara dele, mesmo que de longe, porque eu sentia falta demais. Mas eu ficava com uma cara bem fechada, porque o que ele fez realmente me machucou. Após esses oito meses, eu fiquei sabendo que finalmente ele tinha se separado e que a ex dele tinha ido embora. E nisso, eu queria o número dele porque eu sentia que aquele sentimento que eu tinha era amor. Antes de eu conseguir o número dele, recebi uma mensagem de um colega meu me perguntando se eu poderia passar meu número pra ele. Eu fiquei em dúvida, mas descobri que, de fato, ele estava solteiro, era um homem livre e, por isso, disse pro nosso colega em comum que ele poderia passar, sim, o meu número de telefone. No mesmo dia, ele mandou mensagem pra mim. Eu tinha até esquecido de falar pra vocês que lá atrás, quando nos conhecemos, ele sempre falava que ia me assumir pra todo mundo quando eu tivesse 15 anos de idade e no dia que ele mandou mensagem pra mim, eu estava completando 15 anos. Continuando, ele mandou mensagem e eu fingia ser durona, mas na hora que ele mandou, eu respondi imediatamente, porque realmente eu estava com muita saudade, eu gostava demais dele, ou melhor, eu era apaixonada. Conversamos bastante até entrarmos na conversa de voltar com o namoro, mas eu coloquei vários pontos pra isso acontecer. Eu disse pra ele que ele devia parar de beber, que ele tinha que entrar na igreja e parar de ser mulherengo. E se ele fosse pedir minha mão em namoro pros meus pais, eu tinha que fazer uma campanha. Começamos a fazer uma campanha de uma semana para que meus pais deixassem eu namorar com ele e quando nós terminamos a campanha, ele foi até a minha casa debaixo de chuva e pediu pro meu pai autorização pro nosso relacionamento. Meu pai deixou bem claro pra ele que eu poderia até namorar, porque essa era a minha vontade, mas iria deixar claro pra ele que jamais aceitaria que eu apanhasse dele ou de qualquer outro homem, que era pra ele cuidar de mim e que, caso ele soubesse de alguma coisa errada, o negócio não ia ficar bom pra ele, não. Ele concordou com tudo e até falou que não era moleque pra me bater. Nesse dia, minha mãe não estava em casa porque ela tinha feito uma viagem importante. Aí, no outro dia, ele foi lá pra falar com a minha mãe também. E ela falou assim, se ela quer fazer o que, né? É melhor deixar. No mesmo dia, ele perguntou para os meus pais se ele podia me levar pra sair. E minha mãe falou que poderia sim, mas que às nove e trinta me queria em casa e que se houvesse um atraso de dois minutos, ela não me deixaria mais sair com ele de forma alguma. Ele respondeu ok, vamos chegar na hora certa. Fiquei tão feliz, era a nossa primeira saída sem se esconder de ninguém. Eu não precisava mais ter medo que alguém descobrisse. Me senti livre, a paixão continuava como antes e o gostar só aumentava a cada dia. Ele parou de beber e começou a ir pra igreja comigo. Eu vi que ele estava mudando realmente por nós e até por ele mesmo. Ele entrou na academia e eu fiquei muito feliz. A nossa vida começou a andar pra frente. Ele conheceu alguns dos meus familiares que moravam na minha cidade e passou o Natal com a minha família. Mas quando chegou em janeiro de 2021, ele começou a falar que não via a hora de casar comigo e assim acordar sempre ao meu lado. Eu fui ouvindo tudo isso e achei tão fofo. Fui me apaixonando mais e mais. Eu estava um pouco cansada, pois, primeiramente, minha mãe era muito ignorante e ele só vivia falando que assim que pagasse suas contas, a primeira coisa que ele ia fazer era casar comigo. Teve até um dia que ele comprou uma aliança e falou assim, fala pra sua mãe que eu pedi você em casamento e que você aceitou pra gente ver como ela vai reagir. Eu peguei e fiz isso. Minha mãe falou assim, não está na hora de casamento, você está muito nova e também ele acabou de sair de um casamento. Nisso, nós continuamos namorando e sendo aquele casal como todos, onde no começo tudo é como um mar de rosas. Porém, o nosso namoro teve um momento de briga, pois muito antes de eu começar a namorar com ele, tinha acontecido algo. Eu tinha um colega que eu já tinha dado um selinho no passado e continuava com amizade com ele, mas eu fiz isso quando eu era solteira e uma vez o meu marido perguntou para mim você já ficou com aquele menino? E eu falei que não, pois fiquei com medo dele ficar com raiva de mim, mas depois eu me senti mal e comecei a pensar que essa pequena mentira poderia estragar nossas vidas. Passou um tempo e eu já estava cansada da casa da minha mãe que mandava muito e era muito ignorante. Na época eu enxergava minha mãe assim, mas hoje eu vejo que ela queria somente ajuda. E eu também comecei a me incomodar, pois tinha hora para chegar e para sair. Eu não podia dormir na casa dele e isso me revoltava demais. Um dia fui para casa dele passar a tarde e de lá liguei para minha mãe e perguntei se eu poderia dormir naquele dia com ele e ela disse que não, não era para eu dormir lá. Eu falei por favor mãe deixa foi quando ela falou que se eu fosse dormir na casa dele eu já poderia morar de vez. Eu respondi tá bom então eu vou morar aqui. Para falar a verdade eu estava procurando motivos para ir morar com ele. fui lá peguei minhas coisas e aí ele perguntou se eu tinha certeza disso se eu achava que era certo o momento e como eu já estava apaixonada querendo realmente fugir da casa dos meus pais falei para ele que sim que o momento era certo era ideal eu tinha certeza que eu queria morar na casa dele falei com os meus pais que a partir daquele dia eu ia morar com ele era 14 de fevereiro de 2021 minha mãe pediu para que no dia seguinte a gente fosse lá conversar com ela e assim fizemos durante a conversa minha mãe disse que só falou aquilo no calor do momento para me dar medo que não era a hora certa de eu sair de casa pois tinha somente 15 anos de idade e ele era recém separado minha mãe começou a falar para ele sobre todos os meus defeitos e acima de tudo que eu era muito nova e no final ela perguntou assim para ele tem certeza disso fulano e ele não respondeu eu não entendi essa reação dele porque ele falava direto que o sonho dele era casar comigo e acordar do meu lado sairmos enfim vivermos juntos depois de um bom tempo ele finalmente respondeu a minha mãe ele disse que sim finalizamos a conversa e no mesmo dia meu pai deixou todas as minhas coisas na casa dele minha mãe meu pai e minhas irmãs ficaram bem chateados comigo pois eles não queriam aquilo para mim vale ressaltar que meus pais ficaram falando que casamento não era fácil e que no começo tudo é mar de rosas mas depois começa a aparecer os defeitos e tudo começa a descer ladeira abaixo e confesso que nessa parte meus pais tinham razão depois de dois meses de casados teve um dia que algo me incomodava e eu não aguentava mais esconder aquilo dele e aí eu disse que eu tinha um segredo para contar e finalmente falei para ele que eu tinha dado um selinho naquele meu amigo ele ficou muito chateado e disse que ele não esperava isso de mim e essa foi a primeira discussão do nosso casamento na mesma hora ele falou que sendo assim cada um devia seguir seu caminho comecei a chorar desesperadamente hoje percebo que eu tinha uma dependência emocional por ele comecei a chorar e a implorar que ele não fizesse isso me ajoelhei aos pés dele e comecei a beijá-lo e falar que o amava muito eu te amo não faça isso comigo me perdoa não vou fazer isso nunca mais ele virou para mim e disse se fizermos sexo agora continuamos casados só para deixar bem claro foi ele quem tirou minha virgindade isso aconteceu quando tínhamos um mês de namoro sério quando nos assumimos após conversarmos com os meus pais ele foi o meu primeiro homem em tudo meu primeiro namorado meu primeiro na cama e meu primeiro marido continuando a história mesmo chorando eu fui lá e fiquei com ele para ele não me deixar depois disso ficamos de boa no terceiro mês de casado ele começou a falar que o sonho dele era ser pai e ter uma família aí tivemos outra pequena discussão porque eu sempre ouvi de minha mãe que filho é uma responsabilidade muito grande e minha mãe também não queria ver a filha dela grávida tão nova e sem estrutura e por isso eu dizia para ele que eu não queria filhos no momento após essa conversa eu relutei muito para não ceder mas um mês depois lá estava gente tentando engravidar nesse período tínhamos quatro meses de casados enquanto estávamos tentando começamos a discutir muito ver o defeito um do outro e o casamento começou a virar de cabeça para baixo e eu comecei a ir para cima dele quando eu estava com raiva com isso começamos a nos agredir e tudo foi virando um inferno aí ele já não queria mais ter filho e eu coloquei na minha cabeça que eu queria ter um filho sim porque eu pensava que com isso voltaríamos a ser aquele casal maravilhoso quando chegou no mês de julho sofremos um acidente de moto e quase morremos após isso ele ficou muito carinhoso comigo e voltamos a ser aquele casal de antigamente passando duas semanas após esse acidente eu engravidei mas eu não sabia fomos empurrando com a barriga o nosso casamento com muitas discussões muitas agressões e muita provocação da minha parte contra ele eu era uma pessoa muito descontrolada e ele era até calmo ou melhor ele se controlava até certo ponto muitas vezes aconteciam coisas e um batia no outro quando chegou em setembro que é o mês do aniversário dele eu fiz uma pequena surpresa e nesse mesmo dia eu comecei a ficar fraca me sentir mal e na minha cabeça eu pensava que era anemia ou ansiedade porque eu tenho ansiedade muito forte desde criança mas ele falou para mim que estava aparecendo sintomas de gravidez no outro dia eu fui para o hospital e pedi um teste e deu positivo realmente eu estava grávida e fiquei muito feliz novamente eu pensei agora nosso casamento vai voltar a ser como era antes na hora que ele chegou no hospital ele ficou até feliz porque era o sonho dele ser pai mas nosso casamento não estava lá essas coisas quando descobrimos a gravidez passamos muito tempo de boa sem brigas depois começamos a brigar novamente eu sempre provocando ele e ele se estressando muito morto teve um dia que ele disse que não estava mais aguentando meus pais ficaram sabendo dessa confusão e foram até minha casa e nessa hora meu marido falou para eles que não queria mais estar comigo pois ele já estava cansado e a gente só vivia brigando que eu vivia o provocando e ele acabava chegando ao extremo ele contou que um batia no outro por conta disso nesse mesmo dia ele tinha me dado um chute na minha costela porque tínhamos brigado meus pais falaram assim filha você veio para cá porque quis nós avisamos demais para vocês e você fulano era mais velho e tinha noção das coisas após conversarmos com os meus pais ele foi obrigado a ficar comigo e durante toda gravidez foi muito perturbado seguíamos brigando eu batia nele e nosso casamento era um inferno eu também fiquei muito enjoada porque gravidez é uma coisa bem complicada e a mulher fica bem diferente quando minha neném nasceu tive os meus cinco meses mais feliz da minha vida não tinha mais briga e sempre que acontecia algo a gente sentava e conversava ele ajudava demais a cuidar da nossa neném tinha vezes que a gente até brincava sobre quem ia banhar nossa filhinha e ele sempre banhava ela porque o amor dele era banhá-la e cuidar da nossa neném ele amava demais tudo isso passou cinco meses e tudo voltou a ser como antes um verdadeiro inferno poderíamos ter todos esses problemas dentro de casa mas eu sempre elogiava demais o meu marido por ele ser carinhoso trabalhador estudioso ele sempre foi uma pessoa bem focada ele não bebia mais porém depois que casamos paramos de ir para igreja mas ele sempre foi um homem carinhoso atencioso conselheiro e com várias qualidades eu idealizava ele como o melhor homem do mundo e que era muito difícil achar um homem como ele que sempre me mostrava confiança até porque eu cresci numa família bem perturbada minha mãe traiu meu pai meu pai traía minha mãe meu pai batia na minha mãe quando minha mãe traía ele e eles se separavam e voltavam várias vezes enfim era muita confusão nunca passei fome graças a deus sempre tive uma vida estável mas a estrutura da minha família foi bem complicada em junho de 2022 entrou uma nova funcionária no trabalho dele nisso teve um dia que ele estava no trabalho e pediu para eu depositar um dinheiro em sua conta eu falei que eu ia levar até ele e na hora ele mudou de ideia e falou assim deixa quieto você está com a nossa filha e vai sair no sol quente não não precisa eu vou dar o meu jeito em seguida ele pediu para um colega mas esse colega não tinha depois ele pediu para essa novata e ela depositou mas antes ela me mandou uma mensagem perguntando a conta do banco e quando vi eu fiquei um pouco chateada e senti um pouco de ciúmes bloqueei ela mas depois ele foi lá e a desbloqueou ele passou a conta e agradeceu até aí tudo bem eu briguei com ele e falei que não queria que ele falasse com ela porque até então pelo pouco que eu conhecia ela de uma escola antiga a fama dela não era nada boa ela já tinha pegado até um namorado de uma colega após passar um período de tempo eu comecei a trabalhar e era muita luta porque eu tinha que levar minha bebê comigo e tinha que cuidar dela e trabalhar ao mesmo tempo era muito complicado pois bem em agosto eu descobri que meu marido estava conversando novamente com aquela funcionária mas eu não entendia o porquê dele apagar todas as conversas eu fui atrás dela para descobrir tudo e ela me falou que era somente conversa de estudo mas também me contou que ele ligava para ela e eles conversavam ela me disse que ele pediu para ela não me falar nada e nem comentar com ninguém que eles estavam conversando para eu não descobrir a desculpa que ele deu para ela é que era porque eu era muito ciumenta e não gostava que ele conversasse com hoje eu não acredito nessa história dela porque eu perguntei para ele durante um bom tempo e ele negou até hoje eu me pergunto se aconteceu algo entre eles penso que se ele não tinha nada a esconder porque ele apagava as conversas conversamos e ele segue negando tudo penso que se ainda não aconteceu nada entre eles está no caminho de acontecer hoje não moramos mais na mesma cidade onde começamos nossa história tenho 18 anos de idade seguimos juntos e a nossa vida melhorou bastante enfim essa é a minha história olá meus amores como é que vocês estão espero que bem sejam todos muito bem vindos ao nosso canal amiga muito obrigada por você compartilhar essa sua experiência de vida aqui com a gente tá bom e eu espero meu amor que Deus tome conta dessa causa da sua vida tudo começou quando você era muito nova meu bem você com 12 anos ou quase 12 anos começou a se envolver com esse homem que na época segundo você tinha 17 anos era casado e a família dele sabia e apoiava ou seja tudo começou muito errado meu amor muito errado mesmo você ainda era um adolescente ele quase homem você provavelmente muito imatura sim ele também mas por um momento você teve uma noção de que tudo aquilo era errado mas infelizmente vocês continuaram ele seguiu com esse joguinho dizendo que terminou com a mulher depois voltou para a mulher você ficou com ele em meio a tudo isso ele te pediu em namoro parecia um pouco inseguro enfim e uma das partes da sua história que me deixou assim perplexa foi esse alarde que ele fez já homem tá não mais com 17 anos já um homem sobre um selinho que você deu no passado enquanto solteira em um amigo gente pelo amor de Deus o que ele te exigiu foi um absurdo ao meu ver ou você fazia sexo com ele naquele momento em meio àquela discussão ou ele embora ele te deixava você em meio a uma dependência emocional assim você disse você cedeu e foi pra cama com esse homem meu amor a sua carta tem vários detalhes marcantes vários gatilhos vários aspectos que a gente pode debater muito aqui no canal tem a questão de um namoro muito cedo que começou você era uma criança praticamente teve a questão dos seus pais que não permitiam isso mas você foi contra a decisão dos seus pais teve a gravidez que você inicialmente não queria depois quis achando que um filho ia fazer o relacionamento se tornar algo saudável enfim e tudo isso aconteceu desde os seus 12 anos de idade fora o que você passou lá atrás eu sinto muito pelo abuso pelo estupro enfim minha linda que difícil que complicado eu sinto eu sinto muito por saber que vocês vivem uma relação tóxica uma relação abusiva com agressões de ambas as partes sem respeito mas ainda assim meu amor mesmo diante disso tudo mesmo diante de todas as coisas que você escreveu no final você me diz que vocês seguem juntos que vocês estão bem que ele é um bom homem que ele tem várias qualidades enfim eu não vi na sua carta uma vontade de se libertar disso tudo eu não senti que você quer uma vida diferente parece que você está acomodada com tudo isso e me desculpe se eu estou enxergando errado mas foi a forma que eu entendi sendo assim meu amor eu só posso desejar que Deus abençoe você que Deus abençoe essa criança que chegou agora dentro da família de vocês que Deus tome conta desse relacionamento que vocês possam despertar e entender que essa vida não está legal não é saudável você lá atrás vivenciou muitas coisas ruins será que a sua filha merece passar por isso eu acho que não então minha linda que o seu casamento se é isso mesmo que você quer se é a sua escolha seja diferente a partir de hoje que tenha respeito que tenha amor que tenha troca que tenha uma empatia por ambos os lados que você respeite o seu marido que ele te respeite e que a sua filha seja amada respeitada e cuidada por vocês tá bom? mais uma vez gratidão e vocês amigos e amigas do canal o espaço é todo de vocês qual foi a parte dessa história que mais te chamou atenção? o que vocês têm a dizer para essa nossa amiga? deixe aqui nos comentários que ela vai adorar saber eu espero que vocês fiquem bem se cuidem beijos de luz tchau tchau e aí e aí tchau